Entraram em vigor hoje no Brasil as novas regras para acolhimento de imigrantes. Os estrangeiros que tiverem outro país como destino final e chegarem ao Brasil sem visto não poderão entrar. As regras se aplicam apenas aos viajantes que vêm de países dos quais o Brasil exige visto de entrada, concedido pelas embaixadas brasileiras no exterior. Até hoje, mais de 500 imigrantes estavam no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, à espera de refúgio. A Anvisa disse que no domingo, uma equipe foi acionada após a identificação de um passageiro com sintomas compatíveis com M-POX. O imigrante estava no aeroporto havia 10 dias e foi levado para o Hospital Emílio Ribas, na capital paulista. E há pouco o Ministério da Saúde informou que o imigrante está isolado agora em um hotel, enquanto aguarda o resultado dos exames. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. Sessenta e dois por cento dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. SBT News. Notícias que vocês Brennan Bira.